Bom, como esse vídeo não teve introdução, então eu vou introduzir ele aqui pra vocês. Riga e bem-vindos se não me fizer mais vídeo aqui no canal e no vídeo a gente tá aqui pra apresentar pra vocês o meu primeiro vídeo que eu vou ser remunerado, ou seja, né, dinheirinhos. Esse vídeo aí foi o vídeo que eu gravei e editei, né, lá foi a festa da minha prima, tava fazendo 4 anos, né, foi a festa de aniversário dela, e aí meu tio, o pai da minha prima no caso, né, Se ofereceu de mim pagar pra eu fazer o vídeo, aí eu fiz e eu resolvi postar aqui no canal e também vou mostrar pra ele, mandar no grupo da família, né, mas é isso aí, fiquem aí com o vídeo e é isso, tchau! Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.